No episódio de Quem quer namorar com o agricultor, desta quinta-feira, 8 de julho, Luís Feijão foi alvo de uma partida por parte das pretendentes Sara e Tatiana. As duas jovens estiveram a conversar a sós de maneira a resolver alguns desentendimentos e após terem esclarecido tudo, decidiram pregar um susto ao agricultor. Temos de pregar uma partida ao Luís, até porque ele está sempre a gozar connosco e também tem de lhe calhar a ele, disse Sara. Já com todos reunidos, esta afirmou, estivemos a falar e a conversa não correu como se calhar estava à espera. Antes que comece a matar aqui alguém decidi que vou embora. Ficando visivelmente assustado, Luís acabou por não acreditar e levou o resto para a brincadeira. A título de curiosidade, o agricultor já tinha referido anteriormente que de todas as pretendentes Sara era a sua preferida. Veja aqui o momento.